Fala galera, beleza? Olha só, hoje eu estou aqui em frente, a Parma Debra, isso mesmo. A gente teve uma live muito maneira com o Berto Paes, falando sobre suplementação, e ele fez um convite para a gente vir conhecer o laboratório da farmácia, como é feita a manipulação dos remédios, e hoje eu estou aqui. Então, roupa diferente, não estou com a fantasia de ciclista, mas vamos lá conhecer como funciona? Bora comigo! Fala galera, beleza? Não se assustem, vocês estão acostumados a me ver com a minha fantasia de ciclista, ou então lá no nosso podcast, mas hoje estou assim, devidamente vestido, porque nós estamos entrando em um ambiente extremamente limpo, em um ambiente extremamente controlado, aonde a gente tem a produção. Hoje eu estou aqui na Parma Debra, vocês acompanharam, a gente teve uma live com o Berto Paes, onde ele deu várias dicas de suplemento, várias dicas, foi muito maneira a entrevista. E aí, nada mais importante do que eu trazer aqui para vocês a visão de como são feitos os produtos na Farma Debra, que é a farmácia do Humberto. Então ele fez esse convite para a gente, é óbvio que eu ia aceitar, para poder registrar para vocês como funciona, e eu vou lhe falar, eu estou curioso porque eu nunca vi por dentro como são feitos os remédios, os suplementos que a gente usa. Então, cara, vamos lá, acho que vai ser muito maneiro o conteúdo e acompanha aí com a gente. Vamos. Bom, pessoal, Larissa está aqui, ela é responsável por fazer a nossa visita ficar mais interessante ainda, vai mostrar cada cantinho da Farma Debra para a gente. Tudo bem, Lani? Tudo ótimo. E como que você ia dizendo, aqui é o espaço? Aqui é a sala do farmacêutico, onde fica o responsável do laboratório, que é o Dr. Alexandre, e agora nesse TV a gente vai passar uma apresentação para vocês sobre a história da Farma Debra. E agora nesse TV a gente vai passar uma apresentação para vocês, atiu. As gerações da Débora, da Débora com o Humberto, quando assumiu essa farmácia, ele era muito jovem, não tinha um... Então, para você tocar o empreendimento, assim, na empresa, na cidade, você não tem a maturidade suficiente, né? Então, ele teve que se reinventar para manter o legado. Só que, além dele manter, ele mudou completamente a visão da empresa e hoje a farmácia é a maior da região serrana e a gente figura entre as maiores no Estado do Rio. Então, chegou a ficha de pesagem no nosso laboratório, corrige pelo farmacêutico e é encaminhada para o setor de pesagem. De uma farmácia normal que não tem esse aparato tecnológico, eu preciso confiar quem vai pesar. O farmacêutico não está fazendo todas as formas, ele está supervisionando os laboratórios. Então, eu preciso confiar. Mas, aqui na Doutora Débora, eu não tenho esse problema. Por quê? A gente tem esse processo aqui, que é uma redundância. Ele só avança também se o farmacêutico não dera. Por exemplo, isso aqui é a... Toda formulação tem que passar pelo pesador. Numa farmácia normal, que eu não tenha essa ferramenta, eu preciso confiar no meu velador. Como assim confiar? Ele precisa pegar o pote correto. Ele precisa pesar certinho e interpretar o display da balança. O 0,001. Nesse caso aqui, assim, eu vou pegar propositadamente aqui o magnésio errado, que não foi prescrito. O magnésio de mais alto. Ele não deixou avançar. Então, só que esse sistema aqui não é obrigatório. A Anvisa não preconiza que aquilo seja obrigatório. Então, isso é um investimento que a gente tem. Mas é um controle de qualidade absurdo, né? Sim, absurdo. Porque muitos dos casos que ocorrem de... Se eu vou te dar um exemplo, lá na Fiocruz existe um órgão lá, a IMCQS, que eles fazem as análises das formulações que chegam para eles lá. E tem muitos casos lá que está assim, ó. Está declarando uma coisa no rótulo, mas o que está lá dentro é diferente. Porque quem manipulou aquilo não tem esse artifício, que evita que isso aconteça. Então, só que isso é que tem um ano de investimento, é verdade? Você precisa ter uma balança especial, quer dizer, que ela se comunica com o computador. Você precisa ter um software, você precisa ter até um conhecimento, né? Que a gente tem que ter, o farmacêutico tem que ter, de comunicação, de balança, software. A gente veio uma equipe do Paraná, quando a gente implementou isso aqui há nove anos atrás, teve que vir uma turma do Paraná. Nem São Paulo tinha essa tecnologia, eu vim no Paraná. E até hoje, nem todas as farmácias conseguem ter esse aparelho. E você tem aquele lance também do cara que está acostumado já com... É o que o Humberto falou, fazer mais do mesmo. Tipo assim, você já está acostumado com toda uma sequência que deu certo a vida inteira. Aí vem alguém com uma tecnologia, o cara olha e fala assim, mas para que eu vou, famoso, mexer no time que está ganhando, né? Pois é. E não é bem assim. Não, mas me ensina o tempo todo ali, acha que o Humberto falou, está ganhando, está dando certo. Imagino eu que no setor empresarial não seja bem assim, porque você tem que estar inovando o tempo todo, né? Ah, o meu time está ganhando, eu paro de inovar, meu irmão. Daqui a pouco a galera está me engolindo, porque tecnologia, inovação vem e você está perdendo. Tem muita coisa disponível, umas pagas, outras não, por exemplo. A gente está fazendo os testes aqui para finalizar a contagem de cápsula por inteligência artificial. Olha que bacana. O celular, a gente conta lá por umas técnicas que a gente tem, de peso, às vezes até visual, uma, duas, três, quatro, só que agora a gente está testando. E todas as cápsulas, são vários tipos de cápsulas, uma tem brilho, outra tem brilho. Então a gente está testando essas nuances, essas arestas mesmo. Então agora eu vou pegar a substância correta, que é esse aqui, o magnésio quelado. Eu peguei a substância correta, ele reconhece que a substância está correta e libera para a minha balança. Isso aqui é um simulador de balança. Ele libera, ele diz o seguinte, olha, você pegou a substância correta, ok, mas agora eu quero ver se você vai apedrecer. E quando ele não iguala esse valor, esse ok aqui, não fica disponível para ele gravar. Quando ele iguala, o ok fica azul. Quando ele fica azul, ele vem para um outro software, que esse é exclusivo nosso. Ele parece uma coisa simples, mas eu consigo integrar todas as informações das formas. Por exemplo, são as formas que eu tenho que entregar 18 horas. Essas formas ainda não iniciaram e eu consigo ver exatamente qual é o setor que ele está dentro do laboratório. Então, quando ele embeza lá, essas formas aqui, 100%, eles já pesaram a substância certa, na quantidade certa e está avançando dentro do laboratório. Se alguma substância dá zero, para mim eu preciso saber por que essa forma ainda não andou, o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho um controle desse laboratório e das outras farmácias também. Isso é um investimento que nós fizemos. Foi difícil achar um programador aqui em Terezópolis. Para eu atender essa ideia. Vocês estão ouvindo, né? A gente chega em casa, pega aquela cápsula pronta e ingere e a gente acha que é só um pozinho que está ali dentro, né? Mas olha a quantidade de tecnologia e segurança para você estar consumindo o que realmente é, né? Sabe o que eu estou achando interessante, Alexandre, você está falando aí? Porque, jogando para um lado de um assunto que está muito em voga hoje, que é o doping, e a gente tem o doping indireto, cara, que é o doping acidental, que é quando você tem a contaminação. E os atletas, eles são extremamente preocupados de encontrar de laboratórios que eles sabem que não vai ter o risco. Porque, às vezes, o cara, ele é pego do doping, não é que o cara se dopou, é porque a substância que ele estava consumindo estava contaminada. A contaminação cruzada. É, para isso, a farmácia tem que ter um ambiente, que é um laboratório de impressão negativa. A gente tem dois laboratórios, nós temos dois ambientes, eu vou te mostrar lá. A gente abre um tipo de exalção muito potente, né? Ele exalve todo o ar que esteja fora do laboratório e dessa forma garante que nenhuma partícula vai sair do laboratório e vai contaminar o outro. São um ambiente que eu tenho uma outra paramentação, além dessa aqui, em que eu tenho que preparar um ambiente. Depois que eu preparo, o nosso colaborador se paramentou sem problema nenhum. Eu posso botar um atleta que vai passar pelo doping aqui e fazer um hormônio do lado que não tem nenhum problema. Não tem o menor risco de ter uma contaminação cruzada. E outra coisa, menino, isso tudo que você vai ver aqui, que o que está te falando sou eu, né? Eu sou suspeito de falar que o nosso produto da farmácia tem qualidade. O que a gente faz? A gente contrata uma empresa, tipo se fosse um auditor, e ele diz para a gente, eles analisam para a gente nossas formas. É um auditor que a gente tem, que eu mando as amostras para eles todos os meses. Desde a água que a gente está bebendo, até o medicamento mais complexo, como esse aqui, o minoxidil. Nós somos os únicos autorizados na região doceana a manipular o minoxidil, porque é uma substância perigosa. Então, quando a gente pega essa certificação, a gente precisa demonstrar que eu tenho um aparato técnico, que eu tenho conhecimento para manipular uma substância perigosa. Os personagens da farmácia, a história, exatamente, essa coisa familiar, esse valor da família, né? A Efigênia, a dona Efigênia, ela era uma costureira, com o seu Humberto. O seu Humberto era um produtor de produtos odontológicos. Então, eles vieram para Terezópolis, o filho deles, o falecido anjo, ele não tinha, ele é médico, ele não tinha para onde mandar as prescrições dele. Ele era um entusiasta pelos fitoterápicos, pela homeopatia, ou mandava para Petrópolis ou para o rico. Então, ela teve essa sacada, não, como uma farmácia que atenda as prescrições de produtos naturais. A farmácia tinha aquele Lealti ali, era a farmácia natural de Terezópolis, ainda não era a cultura dela. E ela passou a se chamar a doutora dela, depois da vida da doutora dela, que é a mãe do Humberto. Em 2005, ele assumiu, pode ser a doutora dela, ele era muito novo, era mentira só. Ele adoleceu pela responsabilidade, o pai dele era médico, ele não podia assumir a farmácia, que era um conflito, médico não pode ser proprietário de farmácia, e mudou pela estrutura da farmácia, o aconselho e tal, e o plantel morre. O papel, né? Alivia... Isso aqui é o manômetro. Eu consigo aqui garantir que nenhuma partícula do que está sendo aflito ali, ele consegue escapar desse ambiente. Então, por exemplo, eu estou fazendo antibiótico ali. Ele não pode contaminar nenhuma outra forma. É assim que fez com o nosso laboratório. Então, aqui, olha, ele está negativo. Eu vou desligar ele, ele vai ficar zero. Olha, zerou. As partículas, quando ele está zero, as partículas fazem isso. Ela entra, sai, entra, sai. Quando eu já faço isso, elas ficam todas capturadas lá dentro. Se a gente colocasse um papelzinho aqui, ele ia entrar. O papelzinho entra. E a gente tem dois ambientes desse aqui. Um para o antibiótico. Um para o hormônico. Três. De pressão. Aqui dá até para a gente acompanhar o que ela está fazendo ali. Aqui, olha, ela põe um jaleco em cima do jaleco. Deixa eu tirar o jaleco aqui. Assim. Olha. Aí ela bota aquele abafador em função do exaustor. Aham. Ela está fazendo uma fórmula. Olha, deve ser testosterona ou gel. Quando ela sai, ela tem que tirar o jaleco e colocar aqui. Tem que descartar. Porque não adianta nada eu ter esse cuidado todo e sair com o mesmo jaleco. Verdade. E descartar. Verdade. Primeiro, a gente tem um ambiente de lavagem. Tudo que não é controlado, nem hormônio, nem antibiótico, é lavado nesse recinto aqui. A gente tem que ter esse cuidado. Então, os laboratórios não podem ser lavados os utensílios no meio ambiente. A gente tem três ambientes desse aqui. Aqui é o laboratório que a gente prepara as manipulações dos nossos amiguinhos PET. Ah, aqui é o do PET. PET. Que maneiro. Aqui é um ambiente dedicado. A gente faz biscoito, pasta, alguns líquidos saborizados, de churrasco, de frango, alguma coisa que facilita o tutor, administrava... Rapaz, eu nunca imaginava, nunca imaginaria que a gente teria produto manipulado para PET. Isso. Legal, PET. Para eles. Tem que passar pelo CRIVO do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, é um processo longo, é difícil, parece simples, mas não é. Tem farmácia que tenta e desiste no meio do caminho. Então, aqui a gente, o Beto, deu essa tarefa para a gente. Eu preciso de um laboratório PET. Então, os farmacêuticos... E é um diferencial, né? É bacana. É melhor. Você sabe que o MAPA é mais fácil você ter autorização do laboratório humano do que o MAPA. O MAPA é mais difícil. É, eu não sabia disso. É, são bem mais rigorosos. Então, a gente consegue fazer algumas formas farmacêuticas aqui, o STRIP. Isso aqui é uma máquina que eu consigo controlar a vazão de ar e a temperatura, eu consigo fazer um STRIP. O STRIP é como se fosse um chicletinho bem pequenininho, uma tirazinha. Eu consigo veicular ali até 50 miligramas de qualquer ativo e ele é absorvido. Na boca mesmo, sublingual, a gente utiliza para PET e para alguns pacientes, por exemplo, pacientes que não têm Alzheimer, que têm dificuldade de deglutir, que cospe, né? Pela demência, ele cospe. Então, você cola no céu da boca dele, ele não consegue mais e ele vai absorver aquele ativo que foi prescrito para ele. Mano. É legal, cara. Tá vendo? Todo lugar que você visitar, todo pesador vai ter esse módulo disponível. Que é o que a gente estava falando do link com o computador, onde você controla tudo lá, né? Verdade. É aquela tela que você mostrou lá no início para a gente. Exatamente, ela não igualou. E olha o OK ali desligado, galera. Ela está disponível. Quando ela iguala o valor, o OK, está disponível, ela grava, aparece na minha tela lá. No meu controle. Forma por forma. Para você ter um pesador qualificado para essa tarefa, né? Se você não tiver esse módulo, é uns 5 anos de experiência. Com esse módulo aqui, cai para menos de um ano. Nem menos. Porque ele te dá uma tranquilidade, né? Tudo que eles estão fazendo está sendo monitorado, gravado, rastreado. Então, isso passa uma segurança muito grande para o gestor do laboratório. E pedindo. Precisa? A gente faz as fórmulas que são chamadas sem sólidos. Que são os produtos dermatológicos, xarocles, bombom, boma, pastilha. São alguns produtos diferenciados, né? Tem dois usadores, cada um com o seu terminal. Todo aquele esquema, né? Tudo interligado. Tudo interligado. Caramba. Muito, muito legal. Se tiver algum problema com o nosso servidor, a gente não avança. A gente para, até que a gente consiga resolver essa situação. Aqui, Miriam, a gente utiliza esse painel para treinamento rápido. Já que a gente precisa fazer uma reciclagem, algum treinamento que não seja diário, um procedimento que não seja diário. O senhor vai achar aqui o procedimento. Quando a gente não está dando treinamento, ele fica rodando essa informação aqui. Toda terça-feira é o dia do alinhamento dos líderes. A gente tem uma reunião com o Beto, e a gente alinha as ideias, os valores da empresa, com as tarefas para o futuro, alguma coisa que aconteceu para trás para a gente solucionar. E quarta-feira é o dia do alinhamento, do treinamento dos colaboradores. Existe essa tarefa semanal. Tanto os líderes, quanto os colaboradores. E faz toda a diferença, né? Muito. Muito a diferença, muito. Aqui é um laboratório de 344, que exige medicamentos controlados. O taja preto, o taja vermelho. A gente tem os dois funcionários, a Flaviane e a Sol, que são dedicados. Eles só fazem isso, e pelo rigor da substância que elas estão lidando. A balança dela, por exemplo, é de três casas decimais. É uma balança ultra precisa. Se passar um caminhão na rua, trepidando o prédio, ela consegue detectar aquela mínima variação. E aqui, mineiro, é o ambiente. E começou tudo. O ideal da Débora, da mãe dela. Que é a homeopatia. Homeopatia. O irmão dela, falecido doutor Anujo. A gente preservou aqui, pela característica daquela época, né? De 40 anos atrás. Aham. A gente mantém esse ideal da homeopatia. Ficam as tinturas, os dinamizados. Homeopática. 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 E a Jaque é a nossa técnica. Homeopatia. Uma das poucas técnicas homeopatas que existe em Terezópolis. Ah, é? É bem raro você ter. Bacana. Técnico em homeopatia. E a gente aqui te atrapalhando. Não, não tem que ter. Geralmente as pessoas têm aquele conhecimento, mas foi o empirismo, né? Aham. Passa pra outra. Não. Aqui além da Jaque ter o conhecimento empírico, ela tem a formação mesmo técnica pelo Instituto Rani. A gente tem quatro farmacêuticos, especialistas também, homeopatia. Eu sou alopata, eu dedico a segurança e a qualidade do medicamento. Tá bom. E aqui a gente manteve algumas características, mas isso aqui era da dinamização. Essa depressão aqui, antigamente você tinha que dinamizar. Pegar o frasquinho e dinamizar. Só que hoje você tem uma máquina que faz isso pra gente. Valeu. E a produção da nossa água, a gente usa aquele equipamento ali, que se chama osmose reversa. É um ultra-polificador, que filtraga oito vezes. Ele é ecologicamente correto. Aqui era o primeiro laboratório que existia. Aqui era uma parede e eram somente esses três ambientes pequenos. Aí isso até uns 10 anos atrás. Aí depois a gente ampliou mais um pouquinho, levamos a parede, ampliamos mais um pouquinho e vinha até aqui. E assim. Era a segunda transformação desse laboratório. Aí a terceira, nós avançamos mais um pouquinho aqui. Aqui também tinha uma parede. e aqui começava um restaurante. Aí pegou a gente dela. A pandemia, o rapaz não reabriu. O Beto foi lá e pegou o restaurante. E a gente avançou. Aqui o nosso contorno de qualidade. Aqui a Roberta tá fazendo análise lá pra gente. Ela tá qualificando as substâncias que chegaram. Ela tá verificando o pH. Todas as substâncias que chegam. Elas já vêm certificadas, mas eu tenho que ter a certeza. Aquela redundância. Sim. Aí depois de aprovado, ele vem pra esse ambiente aqui. Isso aqui é o nosso mochelifado. Ele separa pra gente a matéria-prima que o laboratório necessita. Então, todos os que estão aprovados ali, significa que já tá prontinho pra ser utilizado. Só que nisso, o ambiente lá tem que estar bem frio, né? Não pode estar muito quente. A umidade também tem que estar controlada. A gente tem toda essa atenção, esse rigor. E aí tem mais dois laboratórios reservados pro nosso crescimento. Então, a gente conta uma taxa de crescimento. Mas você já tem... Já tem uma área reservada. Uma área reservada pra ampliar. Pra ampliar ainda. A gente acabou de ampliar isso aqui. Foi no final do ano passado. Tem uns sete meses, mais ou menos. Mas a gente já tá percebendo que já tá chegando a hora de fazer uma ampliação. Vamos lá. O pesador tem um terminal. São as balanças que são isso, né? São as balanças que estão interligadas, isso. Depois que elas pesam, ele fica nesse formato. Aqui o encapsulador, ele pega o pó, homogeniza, verifica qual é a cápsula, o tamanho da cápsula, a origem da cápsula, de origem de vegetal, de animal. Pode chegar mais perto. Pode ficar muito sério. O que a gente falou em personalizar? Aham. Então, chegar um paciente aqui, um atleta, qualquer um que seja vegano, eu tenho uma cápsula de origem vegetal. A gente garante que nenhuma substância que ele tá utilizando, principalmente das cápsulas, é extraída de origem bovina ou suína. Então, vocês têm uma linha totalmente vegana? É, tem. Existem, de HPMC. Aí, o seu Luiz verifica. Você consegue botar um gráfico pra nós, seu Luiz? Ele precisa verificar a qualidade do encapsulamento deles. Apesar, eu te mostrei lá, né, como é que é feita, o sistema valida pra gente. Aí, o seu Luiz precisa validar a qualidade do encapsulamento deles. O que ele faz? Ele bota no processador estatístico, nada mais é uma balança acoplada, uma CPU, que ele verifica o peso individual das cápsulas. Então, é que ele aprovou, tá vendo? O seu Luiz aprovou e ele anexa a toda a documentação dessa fórmula aqui. Por exemplo, ela vai, à medida que ela vai andando, essa fórmula, ela vai anexando os certificados. São os documentos, né? Que são guardados durante cinco anos, até cinco anos, vendo a farmácia. Então, a última farmacêutica, ela checa toda essa documentação pra ver se tá tudo ok dentro de um checklist, pra ver se ele cumpriu ali, 100% da verificação. Então, se não, se faltar algum íntimo, ela me chama, a gente pensa junto, se a gente teve algum cálculo que a gente não viu, ou se a gente tem que iniciar do zero toda aquela formulação. Então, quando o paciente pega uma formulação na mão, ali a gente tem a certeza que o conteúdo dela é o que tá declarado no rótulo. E é isso, galera. Vocês viram como funciona todo o processo de fabricação dos medicamentos aqui na Farma Débora. E a preocupação que os caras têm com a segurança, com a manipulação, com tudo, é algo fantástico. É tecnologia em primeiro lugar, então tá aí. Uma farmácia de primeira linha, extrema qualidade, dentro de Teresópolis, galera. Beleza? Curtiu o conteúdo? Deixa uma curtida. Comenta aí no vídeo. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Até o próximo Vem na Roda Podcast. Vem na Roda Podcast. Tchau. Tchau. Doses Diárias de Esperança Farma Débora Tchau.